Nós estamos aqui no Fujisã, um dos postos de coleta de sangue de Ribeirão Preto. Estou com o Daniel Gaudiano, que vai falar um pouquinho da realidade, o que tem sido esses dias de coronavírus para a captação de sangue em Ribeirão Preto. Olha, a gente teve uma queda até agora de 35%. Então, assim, se a gente continuar nesse índice, acredito que nós vamos chegar aí nas próximas semanas a 60% das quedas e os estoques que a gente tem é para nos mantermos aí no máximo em uma semana. Bom, gente, vocês sabem que doar sangue é doar vida. Esses meses próximos às festas, por exemplo, ao Carnaval, já tem uma redução na doação de sangue pelas pessoas e agora, com o problema do coronavírus, a redução é maior ainda. O que a gente está aqui hoje é mostrando e garantindo para as pessoas que tem muita tranquilidade para vir doar. Eles estão aqui intercalando as pessoas que estão doando, além disso, o ambiente é extremamente esterilizado, muito limpo mesmo, uma sepsia muito forte. É o que as pessoas que vêm doar, que a gente tem sempre trabalhado, é que venham as pessoas saudáveis. Se a pessoa tiver alguma manifestação de qualquer um dos sintomas do corona, da própria gripe mesmo, que as pessoas não venham doar. Então, quem está vindo são as pessoas saudáveis. Então, o risco é bem menor do que em qualquer outro lugar que a gente poderia frequentar, tipo o supermercado. Esse é mais um dado e uma comparação que a gente deve fazer. E mais uma vez, eles estão necessitando. Então, nós estamos hoje, encarecidamente, chamando a atenção de todos. Os que já são doadores, os que ainda não doaram, mas podem doar, façam a doação de sangue. Eu sou Raquel Fernandes, sou profissional da saúde. Já sou doador há algum tempo, né? Como o tipo sanguíneo é o RH negativo, e eu estou vendo também a importância, né? Por conta do coronavírus, dos chamados na TV. Eu hoje estou no home office, mas resolvi dar uma saídinha para vir aqui, cumprir o meu papel de cidadania, fazendo a doação de sangue. Só para a gente encerrar, qual que é o endereço aqui e como o pessoal faz? Bom, aqui é Rua Garibaldi, 1280. O horário de doação é de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, e ao sábado, das 7 ao meio-dia. Então, a gente pede para as pessoas virem doar, se todo mundo estiver em boa condição de saúde, não estiver fazendo nenhum tipo de tratamento médico. E os horários para agendamento, livres. Então, as pessoas podem agendar nesses horários que a gente falou. E o telefone para agendamento é o 9926-7654. E o 9926-76541. Se aqui, depois de todos os decretos, de todos os cuidados, foi mantido aberto, porque existe essa segurança para as doações. Então, eu queria convidar e convocar a todos. Muito obrigado.